Jesus, Deus é o meu coração. Salmo 106, versículo de 8 a 9 Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, Porque ele deu de beber aos que tinham cedo E saciou os que tinham bom Oremos Ó Deus de bondade Que nos fizestes participantes do mesmo povo e do mesmo cálice Concedei que unimos na alegria e no amor de Cristo Dê-nos frutos abundantes para a salvação do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele será o reino de nós Em seu favor a intercessão de Nossa Senhora da Piedade São José, a Senhora do Mundo de Santa Bernadette Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém Ó Maria, bendita sois entre as mulheres E bendito é o vosso Filho e o nosso Salvador Aparecestes ao milho de Santa Bernadette Numa truta cavada em rocheio Trouxestes a cura e a esperança Para tantos doentes desvalidos Fazendo brotar a água milagrosa Que restituiria a saúde do corpo e a alegria da aula Tenhamos também nós, Mãe Santíssima Pedimos Que restituas a saúde ao corpo e o enfermo E a fé à alma sedenta Não nos deixe faltar a saúde E a energia necessária Para ganharmos o nosso sustento E cumprirmos com nossas obrigações Mas, sobretudo, bondosa Mãe Não nos deixe faltar a certeza da fé E o calor da comunhão plena Com o vosso Filho, Jesus Vós, que sois a Imaculada Conceição Vindem em auxílio destes míseros pecadores Obedendo-nos a graça da oração Da penitência e da conversão E fazeis de nós Instrumentos do vosso infinito amor Para que possamos cumprir a vontade do Pai Ó Virgem Lourdes Leva-nos até a luta Ajuda-nos a beber esta água Que brota do coração de Teu Filho, Jesus E que nossa vida Nossa saúde do corpo e da alma Sejam restabelecidas Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós Rogamos, Senhor Que deseja por nós, ó Deus Pela cura das doenças do corpo e da alma E por nossas agressões Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós Santa Bernadette Rogai por nós Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Levai a todos A alegria E a paz Ide em paz E o Senhor Jesus Sempre nos acompanha Graças a Deus Uma boa noite Um abraço Para vocês todos Amém Amém Amém